A gente ligou o seu Chico e falou, olha, a gente queria o pepino. Mas aí ele não tinha mais o pepino, porque o pepino também é perecível, né? E aí não tinha e não podia fazer com o pepino pequeno, porque tinha que ter aquela polpa bem grandona, né? Aí ele plantou de novo, porque ele tem plantação lá, né? E aí diz que nasceu, terra abençoada, hein, seu Chico? Um pepino grandão, diz que tinha 40 quilos esse aqui, ó. Pois é, por isso que ele fez só um potinho pequeno de doce dessa vez, né? Ele mandou pouquinho doce pra nós. Não, é pra distribuir pra todo mundo da produção. Caramba, seu Francisco, tudo é exagerado, olha o tamanho do vidro. Ó, olha o tamanho do vidro. Dá pra morar aí dentro. Ó, ó, ó que bonito, Loro. É uma cauda bem ralinha, viu, gente? É bonito mesmo. Mas eu tava bem interessada em saber que gosto tinha o pepino do seu Francisco. Ó. Não, depois você não quer ir pra internet, aí não dá, né? Vai, mas o pepino é do seu Francisco? É gigante o pepino do seu Francisco. Eu já vi apresentador criar meme, mas igual a da Maria Braga, eu não vi. Deixa eu saber. Olha, Loro. Deixa eu saber o gosto do pepino. Ai, meu Deus. Pronto, não posso nem falar que o pepino é do seu Francisco. Que coisa. De quem que é o pepino? Agora é teu. Ai, meu Deus do céu, eu tô até chorando aqui. Bom, vamos lá. Se eu for pra isso, desculpe, viu? Ó, se eu for pra isso. De pepino não tem gosto, não. É.